Boa noite. Está começando o programa Conexões. Há quem diga que a família está em crise. Outros são mais pessimistas e falam de sua fragmentação e novas configurações. No entanto, a família não é um problema, mas sim uma oportunidade. O futuro da humanidade passa pela família. É nela que acontece a primeira socialização e a descoberta do outro. Família é celeiro de valores. Família é também lugar da catequese e da espiritualidade. Para conversar conosco sobre a vinha espiritual na família, hoje tenho alegria de receber aqui no estúdio a Ivina Sá, professora e fotógrafa de família. Ivina, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Então, seja bem-vindo ao nosso programa para essa conversa pela via espiritual da família. Claro que quando nós falamos em família, muita coisa se acende, se reacende em nós. Então, eu gostaria de começar perguntando, a senhora acha que família é um conceito tradicional? Não, não acho não. Eu acho assim que existe uma ideia da família tradicional, né? Aquela concepção da família, como a gente entende, né? O pai, a mãe e o irmão. E a gente sabe que hoje existe uma configuração diferente de família. Existem várias formas de se ter família. Mas eu não vejo tradicional porque é tão natural. Não é uma tradição. Todos nós saímos de uma família. Todos nós temos uma família, né? E faz parte da experiência humana isso, né? A estrutura da vida humana é ser família. Passa pela família. Passa pela família. Não tem jeito. É até curioso, né? Quando a gente fala assim, ah, não quero ter família. Como não? Você um dia saiu de uma família e você, provavelmente, para poder construir laços e vínculos, você também vai constituir uma família. Ainda que em moldes distintos, talvez, mas vai constituir uma família. Agora, como entender que a família é a célula mãe da sociedade? Entendendo que ela faz parte exatamente daquilo que a gente falava. Ela faz parte da existência humana, né? É onde você cria vínculos, laços, afetos. Eu falo que a família é uma pequena comunidade, onde você, além de todos esses laços, tem os laços de sangue. E ela é célula máter porque é da família que sai. É da família que sai um profissional, é da família que sai um cidadão, é da família que sai um justo, um honesto, é da família que sai um corrupto, um bandido. Então, assim, quando a gente pensa em uma família mais estruturada, equilibrada emocionalmente, a gente está falando de uma sociedade que também é mais saudável, né? Porque eles saem dali. Eu tinha uma psicóloga amiga que falava assim, da família nasce um bandido e nasce um sacerdote. É um ninho, né? Que pode sair dali muita coisa. Correto. Agora, a família no mundo de hoje, de fato, ela sofre transformações. Claro que a cultura sempre interfere nos modelos familiares, etc. Não é disso que a gente quer falar. Mas que desafios, por exemplo, hoje, a cultura traz para a família? Dentre eles, individualismo, consumismo. O que a senhora tem a dizer? Eu fico abismada com a dimensão do consumismo. Eu brinco, né? Eu sou fotógrafa de família e eu tenho três filhos. Então, às vezes chega um casal lá no estúdio com duas crianças, grávido da segunda vez ou grávido da primeira, eu sempre solto uma piadinha assim, só para ver a reação. Eu falo assim, nossa, vocês vão ter que correr muito para me alcançar. Aí todo mundo, não, pelo amor de Deus, não sei o que e tal. Então, fica sempre uma ideia de que se você tem mais filhos é porque você está bem financeiramente, porque você pode, porque existe uma cultura, né? Para você ter mais de um ou dois filhos e você tem que ter muito dinheiro. Recentemente, eu escrevi um artigo até relacionado a isso, partindo de uma conversa de um casamento que eu estava, em que uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, você tem três filhos? Está bem na fita, hein? Aí eu comecei a dissertar sobre aquilo, aquilo virou um artigo, deu mais de 40 mil compartilhamentos. E aí, nos comentários do artigo, as pessoas, elas mostraram uma certa voz, assim, exatamente para falar da dimensão do consumo. Porque no dado momento do texto, eu falo assim, olha, você ter três filhos hoje, numa sociedade que tem tantos apelos de consumo, eu brincava assim, ó, brincava não, falava muito sério. Um filho, quando nasce, ele não pede iPhone, ele não pede viagem à Disney, ele não pede um iPad, ele não pede essas coisas. Somos nós que criamos essas necessidades para eles, né? É aquela eterna mania de eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive, que eu acho que é uma grande armadilha dessa geração, dessa geração X. Aliás, a sociedade de consumo, ela tem o seu lado positivo, facilita a nossa vida e muita coisa. Mas ela nos ilude também, porque ela desperta o nosso desejo que ela jamais vai realizar com produtos. O produto não realiza o desejo. Não, não. Eu gosto muito de um texto de Bento XVI, naquela encíclica, a esperança cristã, em que ele fala assim, que nós, seres humanos, nós temos sede do infinito, do eterno. Então, existem as pequenas esperanças e as grandes esperanças. Então, a gente, é normal, faz parte da nossa natureza, querer adquirir alguma coisa, querer ter uma condição melhor, querer prosperar, querer ter um carro bom, uma casa melhor. A gente vive com esses pequenos sonhos, pequenas esperanças, mas se nós pararmos nisso, isso gera um vazio, porque é insustentável, chega uma hora, não dá. Então, porque chegamos lá de onde deveríamos ter partido. Ou seja, o nosso foco é espiritualidade na família. Então, nesse sentido, essa sua reflexão aí, vamos dizer assim, pequenas esperanças, pequenos desejos realizados, mas existe aquela sede de infinito no ser humano. Como que na família se pode viver essa via espiritual? Que é diferente de uma prática religiosa. Muito diferente, muito diferente. Eu gosto até de uma história, que ela é muito engraçada, né? Eu ouvi uma vez de um pastor, que tinha, ele falando sobre espiritualidade no contexto familiar. A história é muito curiosa, porque é resumo da ópera. Ele é o filho, a história é do filho do chefe da igreja. E aí, num dado momento, ele foi para o jantar na casa de uma pessoa da igreja. Chegou lá e ele ficou dando volta atrás do dono da casa. E a família foi e perguntou, o que que está acontecendo, meu filho? O que você tanto olha? Ele falou assim, eu estou procurando a cara dele, a segunda cara dele. Procurando a segunda cara? É, pai, porque você sempre falou que ele tem duas caras. Nossa. E aí, quer dizer, de um ambiente evangélico, né? De muita oração, de vivência do culto, da leitura da palavra. E essa história é engraçada para ilustrar exatamente isso. Quer dizer, viver uma dimensão de espiritualidade na relação familiar passa não só pela vivência do preceito religioso, né? Mas, sobretudo, pelo testemunho que o pai e a mãe dão diante dos filhos. Porque essa geração, ela cobra muita coerência, né? Ela não aceita aquela coisa só de é sim, é sim, é não, é não. Você tem que explicar, olha, filho, essa escolha nossa é por causa disso, né? Nós não estamos te dando isso agora, porque você não precisa disso agora. No momento oportuno, você vai ter. Então, é um exercício de diálogo constante. Então, eu queria agradecer aqui a participação da Fátima Silva. Ela diz o seguinte, a espiritualidade na vida familiar é uma grande ferramenta para viver com maior plenitude e dar à vida um sentido transcendente. Fátima, obrigado, como sempre. A Raquel do Carmo diz o seguinte, família é a base do ser humano. É nela, em primeiro lugar, que o ser exige, age, interage, e tem consciência de si próprio e em relação ao mundo. A família desempenha papel fundamental na construção da ética. Família é bússola que orienta a jornada no norte da vida. Então, a família forma valores éticos, Ivina? Claro, ou não, né? Ou não, sim. Depende da família. Pode formar, ela é, eu acho que a principal função dela passa por aí. Às vezes, eu acho que muita gente vê a família com muito romantismo, né? A família é tudo de bom. E há aqueles que vêem a família de forma muito negativa. Ah, eu gosto de família lá no Japão. Quanto lá é noite, aqui é dia, aqui é dia, lá é noite. Enfim, como ver a família no cotidiano, na sua realidade nua e crua, de confrontar-se com o outro, de aceitar o outro do jeito que ele é? Como que deveria ser isso, numa via espiritual? Eu gosto muito do educador Paulo Freire, quando ele diz assim... Ótima escolha. Gosto muito, né? Quando ele diz que a paz não é ausência de conflito. Só que a gente tem uma ideia um pouco equivocada de paz, né? A gente entende paz como aquele ambiente que não se tem conflito. E isso é impossível nas relações humanas, né? Então, a família pressupondo que todos estão morando no mesmo ambiente, né? É impossível que não se tenha conflito ali. Mas aí, o que você faz com esse conflito, né? Você boicota o outro, você não respeita o outro? Então, esses dois extremos, quer dizer, uma visão muito romântica de família, que a gente vê muitas vezes no despreparo de namorados ainda noivos quando vão ingressar no casamento, né? É uma ideia muito romântica e que é alimentado não só pela mídia, mas pela sociedade do consumo, né? Pela indústria do matrimônio também. Claro! Eu e meu marido, a gente faz muita palestra de harmonia conjugal para a preparação de noivos. E a gente sempre fala assim, o que é o casamento, a preparação de vocês? É o quê? É o grande dia. E o dia não anda mais, é do que uma noite de cinderela. Tem o vestido, tem o tapete, tem os holofotes, tem tudo. Agora, a questão central é o que vem depois. E aí, se a gente falar que é esse romantismo, que é fácil, não é. O casamento é uma arte. A vivência, a dois, a família, é muito difícil, né? Então, nem tanto há o mar, nem tanto há a terra. Eu acho que é um espaço de diálogo, de crescimento, sabe? É um exercício constante, é o maior desafio que a gente tem. Porque às vezes a gente vê assim, olha, não existe família perfeita porque não existe ser humano perfeito. Mas quando há perdão e diálogo, as pessoas vivem bem. Porque o perdão, ele restaura. Quando as pessoas não aprendem em família a dar e receber o perdão, o que acontece? Elas vão acumulando feridas ao longo da vida e morrem assim, numa amargura com relação ao outro membro da família. Quando se trata de um assunto de herança, vamos dizer, é pior ainda, né? E aí gerando doença ainda, né, padre? Porque aí existem até os estudos, né? De tanta amargura e tudo poderia ser até uma das causas do câncer, que a gente escuta falar a vez ou outra isso. Eu penso muito nessa dimensão familiar do diálogo, do crescimento, da oportunidade. É exatamente aí que entra a questão da espiritualidade que a gente falava anteriormente. Quer dizer, se essa espiritualidade prespõe o quê? Um caminho de perdão, de diálogo, de respeito pelo olhar do outro, pela verdade do outro. É, eu acho que começa desde cedo, né? Quando uma criança vai pegar uma coisa do seu irmão, mexer na gaveta, não, isso é dele. Desde cedo, eu acho que se deve educar para respeitar a alteridade, para não invadir e, ao mesmo tempo, para acolher o outro como é, né? É, e aí é beleza até de se ter mais filhos, né? Porque quando é filho único, aquela criança, ela não aprende a dividir, né? Que é uma outra perspectiva também, que forma uma pessoa até mais para frente. Quando se fala assim, ter mais filhos, eu brinco assim, olha, se eu não fosse padre, eu queria ter seis filhos. Domingo à tarde, vendo televisão com os meninos deitados no colchão na sala e um brigando com o outro, a gente é o feio, a gente está me empurrando aqui. É isso mesmo, mas é por aí, é igualzinho. Claro, não é romântico, mas é o aprendizado para reconhecer o outro. O espaço. Para entender que o outro é importante para mim. Então, família, eu acho que tem esse espaço bonito, ou seja, eu não tenho que disputar o afeto, né? Eu já tenho gratuitamente. Tem que sempre falar com os filhos, né? Tem hora que sempre tem aquela pergunta, né? De uma filha virar, você gosta mais de quem? A gente também já fez essa pergunta para o pai, eu falei, filho, o coração da mãe é grande demais, cabe os três? Tá certo, vamos descansar um pouquinho. Bom, eu queria agradecer aqui a Raquel do Carmo, fraterno abraço, e dizer que a Arquidiocese de Belo Horizonte está preparando a sua quinta Assembleia do Povo de Deus para avaliar, planejar novas ações na evangelização. E você é nosso convidado. Dê sua opinião. Acesse o site www.arquidiocesebh.org.br e responda o questionário. Aqui no Conexões, estamos falando sobre a via espiritual da família. Participe conosco pelo telefone 3469 2531 ou pelo WhatsApp 99642 8473. Até daqui a pouco. Música Legenda por Sônia Ruberti